Olá você de casa que acompanha o Unisul TV Esporte, acompanha uma das séries de entrevista com convidados especiais. Hoje o assunto é futebol, falando com o secretário de desenvolvimento regional Aroldo Oliveira Silva, que além de futebol vai falar, claro, da sua função como gestor público colaborando e sendo o elo entre o governo do estado e a SDR e as entidades que querem receber recursos. Aroldo Oliveira Silva, duro, um grande prazer recebê-lo aqui no Unisul TV Esporte. Eduardo, o prazer é meu estar aqui mais uma vez na nossa Unisul TV, da Unisul TV Esporte, um programa que realmente é muito visto, né, por toda a nossa região. É um prazer muito grande estar aqui, estar à sua disposição. Você pode participar conosco através do nosso e-mail, unisultvesporte, arroba unisul.br, pelo Twitter, www.twitter.com.br, unisultvesporte. E o meu você pode conversar direto comigo, arroba eduliraventura. Dura, o que significa ser secretário de desenvolvimento regional da SDR Tubarão para você? Olha, é uma situação interessante, ao mesmo tempo, ela não tem apenas um segmento. Você não trabalha somente na saúde, só a educação, só a agricultura, só estradas, infraestruturas. Você não trabalha, você trabalha o esporte, a cultura, o social. Então, é uma porção de situações, de segmentos que você tem que tratar isso diariamente. Então, ela passa a ser importante no momento em que você tem uma boa equipe para gerir cada segmento, né, no qual eu citei. Mas, eu entendo que é um trabalho árduo, sim. É um trabalho difícil, porque você tem que se dedicar, você tem uma responsabilidade muito grande, porque é um órgão público e precisa dar resultado, precisa mostrar para as pessoas de que realmente vale a pena esse novo modelo que está aqui. Mas, quando você gosta de trabalhar, Eduardo, com certeza os resultados sempre vêm. Você é ligado à área cultural da cidade, professor de teatro, sempre se utilizando a cultura também, participando das atividades da cidade. Sim, a minha atividade aqui em Tubarão, ela começou com atividade cultural, sim. Eu fiquei quase, eu sou formado em artes cênicas, né, na Unisul, antiga FESC. A Unisul, a minha querida universidade, sempre, sempre nos abriu as portas para que a gente pudesse desenvolver o trabalho. O Colégio São José também, na época, trabalhei muito tempo ali nessa atividade cultural. Mas, chegou um tempo que você é guindado a outros projetos, você procura outros projetos de vida e coube a mim entrar na política. No momento que eu entrei na política, eu deixei um pouco essa atividade cultural, meio que de stand-by, né. No momento que eu saí daqui, que está próximo, graças a Deus, está próximo e eu quero retomar a atividade cultural. Mas, também gosto muito do esporte, eu sou fã do esporte, sou fã do futebol, né, principalmente de carteirinha. Você é daquele que vai com radinho de pilha e pipoquinha à beira do alambrado? Sou, sou, não. Eu, meus dois filhos, desde pequenininho, eles são, meus filhos são de alambrados. Eu tenho cadeira, eu vou, eu gosto de muito jogo de futebol, principalmente da segunda divisão. Então, o amador também eu gosto muito. É o que tem em segunda divisão, né, Silvio Tair? É o que tem, é o que tem. Mas, esperamos que, já já, a gente possa ter um... Tivemos perto, os dois times estiveram ali, muito pertinho, para conseguir o sucesso almejado. Mas, ano que vem, com certeza, em 2012, teremos esse sucesso. Mas, eu sou de alambrado, sim. Eu sou torcedor de alambrado, eu xingo, eu falo, eu também controlo as emoções. Mas, eu sou um torcedor de alambrado, aquele que gosta de falar, de brincar, de vibrar o gol, de vibrar as grandes e belas jogadas. Então, eu sou um torcedor, realmente, de alambrado, com pipoca, cartucho e tudo mais. Muito bem. Secretário, como que funciona, dentro da STR de Tubarão, a entrada de projetos? Como a entidade, o clube, a associação esportiva, pode solicitar recursos para o governo do estado? Qual o procedimento? Claro, no momento que você teve a lei 381, que foi feita uma reforma em 2007, dá toda liberdade para todas as pessoas, todos os segmentos não governamentais e governamentais, para que elas possam entrar via SDR com qualquer projeto, qualquer iniciativa. E isso é bom. Por que isso é bom? Porque tem pessoas que têm excelentes ideias e eles não conseguem um apoio, não conseguem um patrocínio para desenvolver essa ideia. Vamos falar especificamente de escolinhas de futebol. Escolinhas. Mas o que que gera, o que que faz você fazer uma escolinha? Só pensando que um dia um desses seus atletas vai jogar no Barcelona? Não. Antes disso, você está educando, você está ensinando, além de tudo e acima de tudo, ser um grande cidadão. Por isso que é um trabalho que eles fazem, que o governo do estado teria a obrigação de fazer. Certo? Então é mais fácil você patrocinar, mais fácil você incentivar, do que você ser o gestor direto nessas escolinhas, nessas associações culturais e sociais. Por isso que é importante, por isso que nós achamos extremamente importante, invalidar este apoio. Quantos jovens nesse estado de Santa Catarina, nesse exato momento, estão envolvidos com escolinhas de futebol? Quantos jovens? Se não tivesse isso, quantos jovens estariam na rua, aprendendo o quê? Então, uma coisa leva a outra. Qualquer cidadão pode entrar na SDR com o seu projeto, como pessoa jurídica ou pessoa física, se é a associação ou não, e de lá será analisado no comitê temático. O comitê temático vai para a Assembleia, que é do Conselho e Desenvolvimento Regional. No momento que isso for aprovado, nós buscaremos, de uma forma articulada, esses recursos para que a gente possa colocar na associação. Então, eu sou extremamente favorável que isso aconteça. São duas situações. Passa pelo Conselho e Desenvolvimento Regional, que a entidade discute com o próprio secretário regional, com o corpo do governo, para depois ir para a Assembleia Geral. Nessa Assembleia Geral, quem é que decide? Quem é que pode vetar ou não e aprovar? Os conselheiros. Nós fizemos agora, na quinta-feira passada, uma das melhores reuniões que eu estive nos últimos dois anos, quase que eu estou lá. Melhor reunião. Por quê? Porque houve a discussão do público presente, total de 70 pessoas, os projetos são expostos, são explicados pelo autor, pelo proponente, e tem um conselheiro, são um total de 24 conselheiros, nem sempre estão lá os 24, 25 conselheiros, uma média de 50% deles. Eles votam os projetos, eles aprovam o projeto, certo? Eu sou o presidente do conselho, então eu acato as decisões do conselho. Mas, as pessoas que ali estão assistindo a reunião, eles têm liberdade para falar, liberdade para criticar, liberdade para ser contra, liberdade para ser a favor. Então, esse é o conselho democrático. Isso é muito interessante. Na última reunião, aconteceu muito dessa situação. Pessoas elogiando. Por exemplo, eu vou te contar, falar em esporte. Lá apareceu, no conselho, semana passada, o quê? Nós temos campeões de pado internacional, gente que ganha competições internacional aqui da cidade de Tubarão. Nós temos um menino, o Michel, se não me engano, acho que é do Karatê, Jiu-Jitsu, ou Karatê, se não me engano, que tem 18 anos e defende Tubarão e Santa Catarina, é campeão na categoria dele, categoria, e nós não temos a mina. Michel Michel, o Michel Michel. Então, o que acontece? Os meninos são campeões, meninos de 17 anos, 18 anos, meninos que realmente estão dedicados, são dedicados ao esporte e que estão, assim, fluentemente defendendo seus projetos. Isso me dá um orgulho, me dá uma satisfação, me deixa muito feliz saber que essa juventude, essa adolescência está vindo num caminhar muito responsável. Então, o conselho é isso. Todos têm direito, vai lá para os conselheiros da prova e a opinião pública pode dar a sua opinião e mudando o voto até dos conselheiros. Isso é importante, a democracia imperando com o recurso do governo do Estado para a nossa região desenvolvendo esporte. Certeza. A gente vai voltar daqui a pouquinho com o secretário de desenvolvimento regional, Arul de Oliveira Silva Dura, para falar mais a respeito do seu trabalho junto ao esporte da nossa região. Não sai daí, a gente volta já, já. Música 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 Música